Magnetismo Pessoal Por Emanuel Psicografia de Chico Xavier Na atualidade, observamos toda uma pleiade De espiritualistas iminentes Espalhando conceitos relativos ao magnetismo pessoal Com tamanha estranheza Qual se estivéssemos perante Verdadeira novidade do século XIX Tal serviço de investigação E divulgação dos poderes ocultos do homem Representa valioso concurso Na obra educativa Do presente e do futuro No entanto, é preciso lembrar Que a edificação não é nova Jesus, em sua passagem pelo planeta Foi a sublimação individualizada Do magnetismo pessoal Em sua expressão Substancialmente divina As criaturas disputavam-lhe o encanto da presença As multidões seguiam-lhe os passos Tocadas de singular admiração Quase toda a gente buscava tocar-lhe A vestidura Dele Emanavam irradiações De amor que neutralizavam Moléstias recalcitrantes Produzia o mestre Espontaneamente O clima de paz Que alcançava Quantos de gozavam A companhia Se pretendes, pois Um caminho mais fácil Para a eclosão Plena De tuas potencialidades psíquicas É razoável aproveites A experiência que os orientadores terrestres Te oferecem Nesse sentido Mas não te esqueças Dos exemplos E das vivas demonstrações de Jesus Se intentas atrair É imprescindível saber amar Se desejas influência Legítima na terra Santifica-te Pela influência Do céu Assim Seja E Amém Datando Kun Seja